E a Polícia Civil prendeu o homem acusado de matar um estudante da UNB em junho desse ano. Hoje, o assassino fez a reconstituição do crime. Além de dizer como foi o crime, ele disse o motivo a Evne Araújo. Boa noite pra você. Oi, Willi. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, ele disse que matou porque o estudante tinha uma dívida de drogas. O Matheus Rosa dos Santos, de 19 anos, vendia crack na região da Colina, na Universidade de Brasília. O criminoso alegou legítima defesa. Disse que foi agredido por Divago e, por isso, teria o atacado com pedradas e golpes com pedaços de telha. Tudo isso com a ajuda de um adolescente de 16 anos. Matheus está em prisão temporária por 30 dias e vai responder por homicídio qualificado. Divago Henrique de Jesus Miranda foi encontrado morto no dia 23 de junho em uma área de Matagal, na UNB. Ele era estudante da instituição há nove anos. O delegado que investiga o crime diz que a reconstituição foi primordial para desvendar tudo o que ocorreu. A reconstituição é um instrumento a mais de prova, que ajuda na convicção tanto do promotor, do juiz, da própria polícia e do tribunal do júri. Por quê? Não houve uma testemunha ocular do homicídio. Nós não tivemos câmeras. Então, realmente, a polícia começou a garimpar do nada. Nós começamos com zero de informação e a reconstituição demonstra a dinâmica, de maneira que ele admitindo, mostrando como foi, dificilmente isso pode cair lá na frente durante a instrução processual. Segundo a polícia civil, as buscas agora estão focadas no jovem de 16 anos que ainda está foragido. A delegacia da criança e do adolescente também vai participar desta etapa da investigação, Willi. Obrigada, Evne.